E aí, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse tutorial eu vou te ensinar a desenhar pelos em uma barba realista direto ao ponto. Vamos nessa, então? Bora lá! Aqui eu vou iniciar utilizando o boleador da marca Estilustec, numeração 103, mas que também poderá ser substituído por uma caneta sem tinta. E essa ferramenta serve para criar essas cavidades que você está vendo surgir. São aprofundamentos que eu vou demarcando de acordo com os pelos que eu observo na fotografia. E depois isso vai facilitar para eu fazer acabamento, recuperando os pontos dos pelos mais claros, pelos brancos, etc. E agora eu vou aplicar o pó de carvão utilizando um pincel de linha de maquiagem, apenas para criar uma base e um fundo acinzentado, para depois utilizar o lápis por cima. A vantagem é que eu vou conseguir diminuir um pouco o atrito do lápis com papel, deixando mais suave e mais natural o aspecto do acabamento ainda. Você já consegue ver as marcações que eu fiz com o boleador surgindo. Isso aqui facilita bastante também depois para conseguir apagar com a caneta borracha, para recuperar ainda mais esse tom claro, quase que no branco do papel, do efeito do pelo. Logo após finalizar aquela base feita com pó de carvão, eu vou utilizar o lápis Creta Color Nero Graduação Soft, para escurecer mais esse canto aqui do bigode, e também fazer alguns fios de pelos mais definidos e mais destacados. E lembrando também que é legal fazer os pelos, além de irregulares, também de forma mais aleatória, para que fique algo mais natural e mais próximo da realidade. É muito importante também fazer o degradê dos pelos. Ou seja, assim que você estiver passando da parte onde tem pelo para a pele, naquela divisa, tira um pouco o peso da mão, trabalha com mais leveza, faça traços mais controlados e com suavidade, e é legal também até mesmo passar um pouco do pincel para acinzentar aqueles entornos ali onde tem pelo. E agora eu vou dar continuidade aqui com o lápis Creta Color Nero, também fazendo a mesma coisa para baixo, a transição dos pelos para a parte da boca. E agora eu vou utilizar o lápis da marca Lyra, linha Carbon, Graduação Extra Soft, para escurecer um pouco mais as regiões dos pelos. Logo após finalizar com o lápis Carbon, da marca Lyra, eu passo um pouco do pincel para fixar os materiais sobre o papel, e vou voltar agora com o lápis Creta Color Nero, Graduação Soft, no outro lado do bigode. Para fazer o preenchimento, fazer alguns pelos mais escuros, isso vai gerando mais contraste ao longo da construção. Quando eu falo bigode, também serve para a barba de um modo geral, tá? Aqui é apenas um tutorial explicando como desenhar pelos, então eu encairo isso aqui como se fosse pelos de um modo geral, tanto do bigode quanto barba, etc. E aonde os pelos não são tão escuros assim, eu utilizo o lápis Pitch Oil Base, Graduação Hard, da marca Fabia Castel, que por ser um lápis um pouco mais duro, eu consigo um pouco mais de definição de detalhes nos pelos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já estou entrando aqui agora na etapa de acabamento, com o lápis Pitch Oil Base, Hard e Fabia Castel, alternando com o Creta Color Nero Soft, para finalizar os efeitos de pelos. E assim que eu terminar aqui de utilizar os lápis, eu vou começar a utilizar a caneta borracha Tombow, a Monocircular 2.3, para fazer alguns efeitos de pelos mais claros, recuperando a claridade dos locais onde utilizei o boleador Estilos Tech, lá no iniciozinho desse tutorial. Aquela maquiação que eu fiz no papel, antes mesmo de começar a desenhar os pelos. E tá isso, espero que você tenha curtido esse conteúdo aqui. Não se esqueça, tá? Se você gostou, inscreva-se no canal se não estiver inscrito e ative o sino para receber todas as notificações de novos vídeos. Fica agora no finalzinho aqui do nosso tutorial, onde eu vou finalizar a parte dos pelos com a caneta borracha. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON